Olá, eu sou Fabrício Venance e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Essa reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, essa será a sua realidade enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, para ter resultados práticos em sua vida financeira, é preciso entrar em ação. Por isso eu te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco, aceito, dois, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são te instantaneamente atendidos. É te dar. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco, dois, zero, eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar para any dia. Cinco, meus queridos, dois, zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança Sim, há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Hoje estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo Cinco, dois, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Quatro, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Sete, quatro, isso é maravilhoso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes cidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Sim, gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar-te em dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida O meu sucesso me permitirá fazer as coisas que eu decidi O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos Sim, isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim E me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Sim, me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida E eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida E me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida E me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora E agora mais motivos descubro para agradecer Quatro Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Quatro Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Cinco Dois O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Um Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo Dois O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza com meus entes queridos Eu me alinho com a energia da riqueza com a abundância Agora mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza com a abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção E pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida E o sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu passe mais tempo com meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Sim, gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém Quanto mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos São instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza Da abundância Há dinheiro em abundância para todos E a minha prosperidade não irá atrapalhar A gente não passa mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mesa Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza Da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Sim Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Objetivos e desejos Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a energia Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Assim me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Sim, há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a energia Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a energia Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida E quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim E me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar Sinto que eu passe mais tempo com os meus queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida Sete Quatro Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes cidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade São instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar O dinheiro que eu passe mais certo Meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos São instantaneamente atendidos Sim, gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida A minha vida é uma coisa boa Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar suas finanças com sucesso Para alcançar a riqueza Lidar-te em dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos São instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso E isso é maravilhoso Ser mais dinheiro é uma coisa boa para mim O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida E me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Sim, me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida Dois Zero Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Quatro Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Quatro Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Cinco Dois O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Um Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo Dois O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a minha vida Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Quanto mais gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Sim, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a rendida Lidar com o dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a rendida Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida E o sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Seu Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Sim, gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são te instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo 5. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 7. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 8. Há dinheiro em abundância para todos 7. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 5. 2. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 7. Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 5. 2. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos 4. Para os mais necessitados Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 5. 2. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso 8. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 5. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 6. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 7. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 7. Há dinheiro em abundância para todos 7. Minha prosperidade não irá atrapalhar 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 8. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 9. Mais motivos descubro para agradecer 10. Eu me alinho com a energia da riqueza 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 7. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 7. Eu aceito e recebo nessas pessoas 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 8. E isso é maravilhoso 9. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 9. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 10. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para a minha vida 10. Eu me alinho com a energia da riqueza 10. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 10. Há dinheiro em abundância para todos 10. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 10. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 11. Mais motivos descubro para agradecer 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 12. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 12. Aceito e recebo bênçãos com facilidade 12. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 13. Gratidão 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 14. E isso é maravilhoso 15. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 15. E me permitirá fazer as coisas por desejo 16. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode ser um impacto positivo na minha vida 16. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 16. Há dinheiro em abundância para todos 16. A minha prosperidade não irá atrapalhar 17. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 17. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez em mim 18. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 17. Mais motivos descubro para agradecer 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 18. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 18. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 18. Gratidão 19. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 19. Isso é maravilhoso 20. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida 20. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 21. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância 22. Há dinheiro em abundância para os mais necessitados 22. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém 23. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 24. Estou aberto e propenso a receber grandes cidades de dinheiro na vida 24. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 24. Mais motivos descubro para agradecer 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso 25. Para alcançar a riqueza para todos 25. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 26. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 27. Gratidão 27. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 28. E isso é maravilhoso 28. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 29. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 29. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 30. Eu me alinho com a energia da riqueza 30. A abundância 30. Há dinheiro em abundância para todos 30. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém 30. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 31. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 31. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora 32. Mais motivos descubro para agradecer 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda 32. Lidar com o dinheiro é uma bênção 33. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 33. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 34. Tratidão 34. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 35. E isso é maravilhoso 35. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 36. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 36. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 37. Eu me alinho com a energia da riqueza dos meus sonhos 37. Há dinheiro em abundância para todos 38. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém 38. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 38. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 38. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer 39. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 39. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 39. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 40. Gratidão 40. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 40. E isso é maravilhoso 40. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida 41. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo 41. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 41. Para os mais necessitados 41. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância 42. Há dinheiro em abundância para todos 42. Minha prosperidade não irá atrapalhar 42. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 42. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 42. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 42. Mais motivos descubro para agradecer 43. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 44. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 44. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e desejos são instantaneamente atendidos 45. Gratidão 44. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos e isso é maravilhoso 45. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo 45. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida 45. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância 45. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar 45. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 45. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 45. Eu sou capaz de administrar suas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 46. E dar-te um dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 46. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 47. Gratidão 47. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 47. Ser mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 48. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 48. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 48. Há dinheiro em abundância para todos. 49. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém com mais tempo com meus entes queridos. 49. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 49. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 49. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 50. Mais motivos descubro para agradecer. 50. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 51. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessíveis. 51. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 52. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 53. Sim, isso é maravilhoso. 53. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. 54. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 54. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Há dinheiro em abundância para todos. 55. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro. 55. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 55. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 55. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 56. Mais motivos descubro para agradecer. 56. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 56. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 56. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 57. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 57. E isso é maravilhoso. 57. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. 58. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 58. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 59. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 59. Há dinheiro em abundância para todos. 59. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 59. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 59. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 59. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 59. Mais motivos descubro para agradecer. 59. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 60. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 60. Eu aceito e recebo bênçãos com seus desejos. 60. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 60. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 60. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 61. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 61. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 62. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. 63. Há dinheiro em abundância para todos. 64. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 64. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 64. Eu sou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 64. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 65. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 65. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 65. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 67. Gratidão. 68. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 69. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 69. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 69. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 69. Há dinheiro em abundância para todos e a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 69. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 70. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 70. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 70. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 70. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 70. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 70. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida e eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. 71. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 71. De cinco quinta que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 71. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 72. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 72. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 73. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 74. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 74. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 75. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 75. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 76. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 76. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 76. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 77. Há dinheiro em abundância para todos. 77. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 77. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 77. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 77. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 78. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a vida. 78. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 79. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 79. Gratidão. 79. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 80. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 80. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 80. O dinheiro é uma coisa boa para os mais necessitados. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e abundância. 80. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 80. Há dinheiro em abundância para todos. 80. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 80. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 80. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 80. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 80. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 80. Agora mais motivos descubro para agradecer. 80. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a retina. 80. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. Quatro. Gratidão. 80. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 80. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. 80. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 80. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Há dinheiro em abundância para todos. 80. Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda. 80. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 80. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 80. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 80. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza para todos. 80. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. Gratidão. 80. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 80. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida em sucesso e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 80. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Há dinheiro em abundância para todos. 80. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro. 80. Eu passe mais tempo com meus entes queridos. 80. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 80. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 81. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 81. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 85. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 86. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 86. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 86. Gratidão. 87. Quanto mais 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 gratidão. 88. Quanto mais gratidão. 88. Quanto mais gratidão. 89. 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 Quanto mais gratidão. que não irá atrapalhar-me a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza para os meus sonhos e desejos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. São instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do meu sonho. Eu sou a abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Quero que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu agora mais motivos descubro para agradecer. Porém, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quatro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Cinco. Dois. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quatro. Um. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco. Aceito. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Cinco. Dois. Zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Quarto. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco. Dois. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Sete. Quarto. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém. Cinco. Dois. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os azeites queridos. E isso é maravilhoso. Sete. Quatro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Cinco. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco. Dois. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Dois. Zero. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Assim me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com dinheiro é uma festa. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Quanto mais eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. E quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza que acontece com os objetivos e desejos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Hoje, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Cinco, dois, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Quatro, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Sete, quatro, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes cidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sete, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Cinco, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sete, me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Cinco, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Oito, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Sete, quanto mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, eu recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sinto, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sim, gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é um sucesso que me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim, e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. A minha vida me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Dois. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Cinco. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro. Sete. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Para os mais necessitados. Oito. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Cinco. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. Tendo que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. E minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância, e os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Dois, zero, e isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quatro, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Cinco, dois, três, seis, sete, e isso é maravilhoso. Um, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Dois, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza, com a abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Dois, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sete, quatro, e isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sete, quatro, e três, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o pernil. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Quatro, e quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sinta, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quatro, e minha prosperidade não irá atrapalhar o pernil. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão, um, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Sete, me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção. Positivo na minha vida. Cinco, eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Cinco, isso, dois, zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém. Quanto mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do meu sonho. O dinheiro e os desejos são instantaneamente atendidos. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu agora mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sete. Quatro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Cinco. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e abundância. Dois. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco. Dois. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Dois. Zero. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Assim me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar enquanto eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. E estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sete. Quatro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Quatro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um impacto positivo na minha vida. Para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a medida que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. E quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas por desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Cinco, dois, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Quatro, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes cidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Cinco, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Cinco, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Cinco, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez em mim. Oito, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sete, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar para a gente que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sete, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Cinco, gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. E eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ti. E a minha vida é uma coisa boa para mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda para todos. Lidar-te em dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém com mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessíveis. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim, e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar pelo que eu passe mais tempo. Cinco, meus entes queridos. Dois, e isso é certo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Quatro, ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Cinco, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Sete, eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sete, isso é quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a realidade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Cetidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Cinco, o dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sete, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Para os mais necessitados. E eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Cinco, o dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é uma coisa boa para mim. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Sete, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e meus desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Cinco, ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais gratidão eu recebo bênçãos com facilidade. Sete e isso é maravilhoso. Um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Dois. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Dois. O meu prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passei. Sete. Quatro. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sete. Dar com o dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar pernilha. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a retina. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Assim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sim, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a energia. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém. Eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mesa. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Quarto, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mesa. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu tenho agora. Mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, 6, 7, 7, 8. Minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 4, 1, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são te instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 5, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 7, 4, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O meu sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 5, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 8, há dinheiro em abundância para todos. 8, a minha prosperidade não irá atrapalhar a energia. 9, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5, 2, 1, Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 9, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5, 2, 1, Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 8, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Assim me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar para a minha vida. 9, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7, 4, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 5, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 6, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7, há dinheiro em abundância para todos. 8, a minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8, o quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 9, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10, aceito e recebo bênçãos com seus desejos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 10, ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas por desejo. 8, lidar com o dinheiro é uma bênção sem mais tempo para os mais necessitados. 10, eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança. 10, há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. 11, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez em mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 12, eu aceito, 4, recebo bênçãos com facilidade. 13, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 14, gratidão. 15, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 15, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 15, 2, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 16, 4, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. 17, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes cidades do dinheiro na vida. 18, 2, 0, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 19, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 20, 0, lidar com o dinheiro é uma bênção. 20, 0, que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 21, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atrativos. 21, 0, gratidão. 22, 0, gratidão. 23, 0, gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 24, 0, gratidão. 25, 0, gratidão. 25, 0, gratidão. 26, 0, gratidão. 27, 0, gratidão. 27, 0, gratidão. 28, 0, gratidão. 28, 0, gratidão. 29, 0, gratidão. 29, 0, gratidão. 29, 0, gratidão. 30, 0, gratidão. 30, 0, gratidão. 30, 0, gratidão. 30, 0, gratidão. 31, 0, gratidão. 31, 0, gratidão. 31, 0, gratidão. 32, 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 0, gratidão. 33, 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 0, gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda que eu passe mais tempo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mesa. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar-te em dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a renda que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mesa. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim, isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Sete, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar para ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a realidade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Sim, me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. E eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Tenho que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Deus me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 7. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 9. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a retira. 4. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 1. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 5. 6. 7. O dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 8. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. 7. Há dinheiro em abundância para todos. 8. A minha prosperidade não irá atrapalhar a renda que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 5. Isso. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. 8. Minha prosperidade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Eu aceito e recebo todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro me atrapalhar. 11. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 11. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 13. Há dinheiro em abundância para todos. 14. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 16. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 18. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 16. 17. Estar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 17. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 18. 19. O dinheiro mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 20. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 20. 20. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 21. 21. Há dinheiro em abundância para todos. 21. Minha prosperidade não irá atrapalhar-me a ninguém. 21. 22. 23. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 24. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu aceito e recebo bênçãos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 27. Gratidão. 24. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 24. Lidar com dinheiro é uma bênção. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida para os mais necessitados. 25. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 27. 29. 29. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 33. 37. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 37. 38. Eu aceito. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza para a mudança. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O dinheiro me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e abundância. Há dinheiro em abundância para todos. Sim. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete. Quarto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são te instantaneamente atendidos. E gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que eu desejo. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar-me. Sim, meus entes queridos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os deuses queridos. E isso é maravilhoso. Sete, quatro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Sete, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a energia Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Assim me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar para a energia Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar A gente que eu passe mais tempo com meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer a mim Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da mudança Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar A gente que eu passe mais tempo com meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com dinheiro é uma bênção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Quatro Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém Sete Quatro Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma benção Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Quanto mais dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Cinco Eu me alinho com a energia da riqueza dos meus sonhos A abundância Sete Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém Cinco Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Oito Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Oito E isso é maravilhoso Sete Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Para os mais necessitados Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar o momento que eu passe mais zero com meus entes queridos Sete Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Cinco Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Cinco Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar ti Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar-te em dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ser mais dinheiro é uma coisa boa para mim O sucesso me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a energia que eu passe mais tempo com meus entes queridos Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos Sim, isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar pra mim 5, 2, 0 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O dinheiro é uma gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Sim, me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida E eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos E isso é maravilhoso Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida Me permitirá fazer as coisas que eu desejo O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade E aí 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 E aí